E você que acompanha o Balanço Geral Curitiba, sabe que estamos sempre de olho nos problemas que a população enfrenta nos mais diversos sentidos. Dessa vez, a nossa equipe foi chamada para ir até São José, terra do avião, aqui na região metropolitana, mostrar o caos que está à saúde daquele município. Alô, Márcio, alô, Marcelinho, no Grande Guatupê, comunicadores aí acompanhando a RIC TV. Um dos maiores hospitais de pronto-socorro do Paraná, o Hospital de Maternidade São José, não está mais realizando atendimentos de emergências desde a semana passada. Todo mês, o hospital atendia cerca de 900 pessoas em situação de emergência e agora essa demanda toda vai ter que ser absorvida pelas cidades vizinhas, como Curitiba. A unidade de pronto-atendimento da Rui Barbosa também, essa unidade fechou. O único pronto-socorro que está atendendo no município é o do Afonso Pena, que está sobrecarregado. Você vai acompanhar agora o sofrimento dos moradores que precisam de atendimento na reportagem do Raí Lima e da Thaís Santana. Confira. Vamos buscar um exame, meu alinhão. Vai voltar? Vou voltar com a mão atada, né? Fazer o quê? Hospital fechado, pacientes sem atendimento. Procedimentos cirúrgicos cancelados por tempo indeterminado. Dona Maria veio em busca de explicações. O marido estava com cirurgia marcada para a última semana. Acabou voltando para casa depois que o procedimento foi cancelado por causa do fechamento do hospital. Quinta-feira era para se internar e fazer a cirurgia. E daí o que eles falaram? Eles falaram que o hospital estava fechado. Hoje eu voltei aqui e está fechado. Mais ninguém. Daí ficou deles dar resposta, mas até agora nada. Uma espera que pode custar um alto preço para o marido doente e para toda a família. Com dor, tomando 15 comprimidos por dia e ele precisa de cirurgia essa semana. Se o hospital não abrir daí? Se não abrir, não sei o que vai ser. Com as portas fechadas, praticamente mil pessoas deixaram de ser atendidas no setor de emergência do hospital e maternidade São José, considerado uma das referências em pronto-socorro do Estado. Este número, apenas 60 pacientes pertenciam ao município, o que corresponde a 10% da demanda. Com isso, houve a necessidade de um remanejamento para as cidades vinhas, como Curitiba, por exemplo. Os pacientes, um acidente, um trauma que acontece numa residência, acontece numa empresa, as pessoas devem ligar 192 e 193. E o sistema de regulação de todo o sistema do Paraná, urgência, vai dar encaminhamento ao paciente. Desde o último dia 10 tem sido assim. A saúde de São José dos Pinhais está na UTI. Sofre de um grave problema que precisa ser tratado com urgência. Além da UPA Rui Barbosa, que já está 45 dias fechada para a reforma, o Hospital e Maternidade São José dos Pinhais também parou de funcionar. Nós recebemos um valor fixo para manter o hospital. E esse valor fixo hoje é 1 milhão e 400, mais 300 mil do Estado para manter o hospital de porta aberta. Então, em torno de 1 milhão e 800. Só que esse hospital custa 5 milhões e meio, até 6 milhões às vezes, dependendo da quantidade de atendimento que nós recebemos. Para a população do município, a única alternativa que resta é a unidade de pronto atendimento do Afonso Pena, que por questões óbvias está superlotada. Muitos buscam atendimento fora do município. Esse empresário passou mais de 24 horas atrás de atendimento da esposa, que precisava urgente de um médico por conta de uma complicação da trombose que tem no braço. Corremos aqui nos hospitais de São José, no pronto-socorro e no UPA do Rui Barbosa, que foi fechado. Fomos até o do Afonso Pena, só que estava superlotado. E tivemos que ir depois até o UPA do Pinheirinho e ficamos aguardando lá o atendimento dela. Então, ficamos aguardando um bom tempo lá, ou seja, 27 horas, para a gente conseguir o encaminhamento por causa do problema que aconteceu no braço dela. A previsão é que o problema do hospital seja solucionado em 180 dias. Mas, de acordo com o secretário, o único remédio para curar o problema da saúde em São José dos Pinhais é a ajuda dos governos estadual e federal. Caso contrário, não há a menor possibilidade de reabertura do pronto-socorro. Nós recebemos, para você ter uma ideia, 113 reais de média e alta complexidade por paciente. Maringá ganha mais de 400, Pato Branco, com 80 mil pessoas, ganha mais de 500 reais. E é injusto para o governo do estado e para o Ministério da Saúde dizer que nós bloqueamos o hospital, fechamos o hospital, querendo jogar a responsabilidade para o município de São José dos Pinhais. O SUS, ele é tripartite. O SUS tem responsabilidade o município, tem responsabilidade o estado e tem responsabilidade o governo federal, através do Ministério da Saúde. Então, eles vão ter que cumprir as suas responsabilidades também. Enquanto o impasse continua, a população sofre as demoras do que deveria ser feito com a máxima urgência. 30 dias agora, ela vai ter que ficar em observação, né? Só que nós temos que ficar alerta, porque se agravar o estado dela, do braço dela, nós temos que ir correndo para um pronto-socorro. E nós não temos o daqui que está fechado. Então, não sabemos para onde nós vamos agora. Os pobres morrem e não sabem por quê. Que vergonha, Ani. Uma vergonha. Por meio de nota, o governo do estado respondeu que em relação ao fechamento dos serviços de urgência e emergência do Hospital e Maternidade de São José, apoia o custeio desde 2012 por meio do programa HospiSus. São repassados R$ 260 mil por mês e as parcelas estão em dia. A nota ainda afirma que o governo do estado está viabilizando de forma emergencial um valor de mais de R$ 7 milhões ao Fundo Municipal de Saúde pelo programa Saúde do Viajante. O Orestra deve ser repassado nos próximos 15 dias, dividido em duas parcelas. Não está havendo um entendimento entre as partes. Deixaram o município de São José dos Pinhais com o problema na mão. O governo do estado, me perdoe, o governo federal também. E olha que existe parceria entre o prefeito de São José com o governo do estado. Existe parceria com reprentantes de São José que estão no Congresso Nacional. Viraram as costas ao povo são joseense. Quem está pagando a conta é o povo de São José. Viraram as costas ao povo de São José.